E olha só, Felipe, falando aí do PL, dessa filiação, você acredita que o Bolsonaro também não quer se filiar por conta que o PL já esteve envolvido, a gente sabe, no Mensalão e ele não quer figurar ali como... Ele sempre fala que ele é contra a corrupção e de repente ele se filiar a um partido que foi o epicentro de tudo isso no Mensalão, por exemplo? Exatamente. Na semana passada nós levantamos esse ponto, a sombra do Mensalão. Um dos partidos que sustentaram esse esquema no governo do presidente Lula, a quem Jair Bolsonaro não quer se conectar de nenhuma forma. Bem, isso é um ponto. Existe a questão eleitoral. Pra mim, e a gente fez essa discussão quando saíram as notícias na semana passada, pra mim a chave da questão é esse casamento entre Bolsonaro e o PL vai resultar na seguinte questão prática. Quem vai mandar? Quem vai mandar no PL? Quem vai escolher candidatos? Quem vai escolher apoios? Quem vai escolher vetos? Quem vai fazer vetos, né? Porque isso define a questão de São Paulo, por exemplo. Isso define a questão de alguns estados do norte e do nordeste que tem essas pendências. Se não houver... Se isso não ficar claro, não vai ter casamento. Porque só São Paulo, e o próprio presidente da república falou isso na semana passada, tem um peso, e qualquer pessoa sabe disso, né? Um peso econômico e um peso eleitoral que não podem ser descartados. Bom, Pouzonove, já já nós vamos posicionar aqui, o presidente Lula falou hoje mais cedo sobre o Alckmin. Mas antes, pra gente ainda falar sobre o PL e o cancelamento desta cerimônia, Pouzonove, seria possível, né, já pegando essa linha de raciocínio do Filipe, o Bolsonaro falou assim, não, eu não vou pro PL, o Valdemar Constantino tomou lá os seus 11 meias de cadeia, eu não quero me envolver com isso, o meu filho Carlos Eduardo levantou e falou que isso não caiu bem pra mim. Qual partido que ele iria? Sei lá, Podemos, PRTB, qual partido você acha que se encaixa mais com o Bolsonaro? É, diante do cenário que tá colocado, eu acredito que o PP, o Partido Progressista do Ciro Nogueira, seria aí a alternativa pro presidente Jair Bolsonaro, o que eu não canso de me dizer que nos coloca aqui todos os comentaristas em maus lençóis, que a gente vai ter que tentar explicar como um presidente que foi eleito com uma bandeira conservadora vai tentar a reeleição por um partido que se chama Partido Progressista. Isso aí vai dar um nó nessas terminologias que, assim como a democracia que eu mencionei anteriormente, são terminologias bastante desgastadas, né? Me parece, William, que essa seria a alternativa natural do presidente, mas a gente não pode esquecer que o presidente tem uma relação conturbada com todos esses partidos aí, de médio e grande porte, ele só viabilizou a sua candidatura em 2018 porque se aliou a um partido nanico e lá ele teve praticamente poder absoluto em 2018 e é o que ele quer agora com o PL, mas me parece que o Valdemar da Costa Neto não está disposto. Hoje vazaram aí várias mensagens, mensagens com vários palavrões, mensagens muito agressivas. Mais cedo a gente entrevistou aqui o deputado Capitão Augusto do PL, ele se mostrou bastante otimista, disse aí que os bombeiros vão entrar em cena para apagar esse incêndio e estabelecer de fato esse casamento, mas eu acho bastante difícil se o teor realmente daquelas mensagens se confirmar.